Queridos, conforme prometido, nesse vídeo nós vamos falar sobre viagens astrais. E esse assunto é a continuação do vídeo Viagens Interdimensionais e sobre as dúvidas que surgiram na nossa live, onde nós recebemos convidados especiais que contaram as suas experiências em viagens interdimensionais. Então, para ajudar a tirar as suas dúvidas e de muitas pessoas, nesse vídeo falaremos mais profundamente sobre viagens astrais. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do vídeo Viagens Interdimensionais e da live sobre as experiências. E antes da gente iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Então, eu fui mais a fundo em minhas pesquisas e encontrei o site do Instituto de Pesquisas Projeciológica e Bioenergéticas, um artigo do médico pesquisador das experiências fora do corpo, o Dr. Luiz Otávio Zahar, que é o fundador da lista Viagem Astral na Internet, onde diz o seguinte, você está deitado profundamente relaxado, a respiração se faz de forma lenta, pausada e tranquila, tudo está em profunda paz, lentamente uma sensação de entorpecimento vai tomando conta do seu corpo e uma sensação de eletricidade se faz sentir um zumbido estranho começa em seus ouvidos, uma sensação de leveza toma conta de todo o seu corpo e de repente você percebe que está no alto olhando para o seu corpo adormecido. Então você pergunta, loucura? Não, você está fazendo uma viagem astral. A viagem astral, projeção astral ou projeção da consciência consiste na exteriorização da consciência para fora do corpo físico ou, definindo de outra forma, sair do corpo físico utilizando como veículo da consciência o corpo astral, perispírito ou psicossoma. Durante a noite, todos nós passamos, conscientemente ou não, por essa experiência. Dormir é necessário não somente para restaurar a vitalidade física, como também para restaurar a vitalidade do corpo astral. O sono representa a desunião dos corpos astral e físico com a finalidade de liberar o duplo ou corpo astral, de modo que ele possa coletar energia e vitalidade de fontes astrais. Todos nós, quando dormimos, deixamos os nossos casulos físicos e saímos em nossos corpos astrais. Os sinais e as sensações dessa saída do corpo você talvez já conheça. Uma sensação de entorpecimento, sensação de vibrações pelo corpo, ruídos estranhos que você escuta na hora de dormir, sensação de flutuar ou de aumento corporal. Você lembra daquela sensação de queda que lhe acordou de repente, como se você estivesse escorregando da cama? Pois é. Quem ainda não teve o sonho vívido de voar? Quem de nós alguma vez já não sonhou que vinha um amigo distante e logo depois recebia notícias suas? Um telefonema ou uma carta do mesmo que coincidentemente se lembrara de nós naquela mesma ocasião? Será que você mesmo não se lembra daquela experiência aterradora em que você se sentiu paralisado e pensou que havia morrido? Pois é. E estes são apenas uns dos poucos exemplos de fenômenos que estão ligados à viagem astral. E trata-se de um fenômeno absolutamente natural que faz parte das capacidades inerentes de todo ser humano. E se você quiser, também pode aprender a fazer viagens astrais conscientes. A projeção astral recebeu ao longo da história muitos nomes, como desopramento, viagem da alma, viagem espiritual, ascensão espiritual, experiência fora do corpo, experiência extracorporal, experiência de saída do corpo ou viagem extracorpórea, voo xamânico, entre muitos outros. A viagem astral é conhecida desde o início da nossa história e ela faz parte da mitologia de muitas sociedades primitivas e relatos da mesma podem ser encontrados em todas as formações sociais. E provavelmente devido à perseguição religiosa, manteve-se oculta durante a Idade Média, sendo estudada e pesquisada em sociedades secretas. Um quadro que se manteve até o século XIX. E foi só em 1905 que a divulgação das projeções conscientes de Vicente Newton na Inglaterra pôde a viagem astral vir a público e se tornar matéria de estudos por pesquisadores do mundo inteiro. E mesmo assim, ainda permanece muita ilusão a respeito do tema. Há quem pense que a capacidade de sair conscientemente do corpo seja uma capacidade restrita de seres altamente espiritualizados. Em verdade, ela é uma capacidade anímica e todo conceito que restringe a uns poucos seres deve ser bonito. Felizmente, nos dias atuais, o estudo da projeção astral não mais se restringe a nenhuma religião ou crença. Em qualquer boa livraria, nós encontramos centenas de títulos dedicados ao tema e sua discussão pública tem permitido que um número cada vez maior de pessoas desenvolva suas capacidades anímicas para realizá-la. E depois de aprendermos tudo isso, fica aqui o convite. Relaxe seu corpo. Respire profundamente por alguns minutos. Repita mentalmente para si mesmo que vai flutuar fora do corpo. E concentre-se em voltar para o seu lugar desejado. A sensação de sair do corpo e voar é uma experiência indescritível e só quem a experimentou sabe o quão diferente é de um sonho comum. E se você ainda não assistiu ao vídeo Compreendendo Viagens Interdimensionais, aproveite e assista esta explicação. E se você gostou do vídeo e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e coloque a opção de todas para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Olá, olá, olá! E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E através do chamado de Gaia, do pedido dos nossos seguidores aqui do canal SOS por Gaia, nasceu a Conexão Gaia. E hoje eu estou vindo aqui para agradecer e dizer que nós estamos imensamente felizes pela quantidade de pessoas que já se inscreveram para estar na vivência de março de 2022. E para aqueles que querem estar com a gente e ainda não se inscreveram, eu tenho uma ótima notícia. Como nós estamos com pouquíssimas vagas e nós sabemos que você quer muito, muito, muito estar lá com a gente, excepcionalmente esta semana, nós lançamos duas campanhas especiais. Uma delas se chama Bonus Week, onde você vai encontrar o link da descrição nesse vídeo. Vai preencher o formulário de inscrição, vai entrar em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora e eu vou enviar um link especial de pagamento para você com esse desconto em até 10 vezes no cartão. Mas é importante que você entre em contato no WhatsApp que está aparecendo agora, ok? Assim eu vou conseguir informar o link para que você, então, aplique esse desconto especial. É importante você dizer que você quer participar da Conexão Gaia e colocar lá, Bonus Weeks, ok? A segunda promo é a Promo Wiki, que é para aquelas pessoas que querem fazer o pagamento à vista através de depósito identificado ou PIX. É importante que você preencha o formulário que você vai encontrar na descrição desse vídeo e entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo agora e diga Eu quero participar da Conexão Gaia e Promo Wiki para pagamento à vista e eu vou enviar um link com desconto especial para você, então, estar lá com a gente nos dias 25, 26 e 27 de março. É mole ou quer mais? Gente, quando vocês entram em contato comigo, eu consigo dar maiores informações e tirar todas as suas dúvidas. É importante vocês entrarem no site www.conexongaia.com.br e clicar lá no botão, fazer a inscrição e entrar em contato diretamente comigo para que eu, então, envie o link especial de desconto para vocês. Combinado? Gratidão do fundo do meu coração por estar junto com vocês. Um beijo no coração e nos vemos em breve. Gratidão pela confiança. Gratidão pela confiança. Gratidão pela confiança. O que é a Conexão Gaia? A Conexão Gaia é um lugar onde os irmãos de alma, os irmãos de coração se encontram E aqui nós podemos falar sobre tudo que acreditamos, sobre tudo que vivenciamos Sobre todas as nossas experiências de vida, né? E partilhar momentos de muito amor, de muito aprendizado, de muita luz Esse momento é fantástico em nossas vidas Nós temos assim lugares lindos para visitar, lugares maravilhosos E sobre a Michele, o que dizer? Ela é uma pessoa fabulosa que nos traz até aqui, que nos inspira Que dirige todo esse movimento, propicia esses momentos de amor Propicia esses momentos de paz, de tranquilidade E eu estou muito feliz, muito feliz por pertencer aos criadores de mudança E à Conexão Gaia Venham, venham para cá assim que puderem Aqui, se despedindo, Conexão Gaia Esse lugar incrível, que desde o momento da chegada, você sente uma energia te acolhendo Todas as palestras, todos os momentos, organizado com muito carinho pela Michele, pela equipe Da Conexão, foi tudo perfeito As palestras, a gente sai daqui cheio de energia boa E por fim, para fechar, ainda tivemos uma palestra assim que mexeu demais E assim a gente está pensando Como eu fico daqui para frente? Conectado Assim, conectado Gratidão, gratidão, gratidão Foi um momento divino tudo isso Então venham participar, venham sentir essa energia É maravilhoso, é divino Conexão Gaia, sim Eu recomendo de todo o meu coração Venham sentir isso Oi gente, estou aqui para me despedir Estamos nos despedindo da Conexão Gaia E eu gostaria de dar o meu depoimento do que significou isso para mim Eu fico até muito emocionada de falar Ter conhecido a Michele foi um divisor de águas na minha vida E participar da Conexão Gaia foi algo transformador Foi algo de cura interior Foi algo que curou minha criança Que expandiu meu coração E eu só tenho a agradecer Gratidão Michele, gratidão toda a equipe Gratidão aos colegas que fizeram tudo isso acontecer Reverberou muito amor, muita paz Não só para nós individuais aqui, mas para todo o planeta A gente está num lugar lindo, de muita conexão com a natureza E eu deixo o meu coração transbordando de paixão por tudo isso Cada vez mais estar no caminho de luz, de paz, de harmonia Me faz crescer, me faz ser, fazer o querer ser mais ainda do que eu já sou Então que venha a minha próxima versão Michele, gratidão, gratidão à Conexão Gaia Namastê Aí pessoal, muito obrigado pela acolhida Principalmente a Michele Vernier Por ter me dado a oportunidade de participar da Conexão Gaia Aqui no Vila Ventura Uma atividade e evento de primeira E quem quiser, faça e eu recomendo Parabéns Michele, parabéns por todo o seu staff de ajuda Por tudo que você nos proporcionou De bom e de maravilhoso que é esse lugar que você nos trouxe Muito obrigado E que as energias positivas de tudo que nós tivemos aqui Sejam manadas para todos que estejam vendo este vídeo Um beijo Oi gente, agora chegou a hora da despedida do nosso segundo Conexão Gaia Um momento maravilhoso Olha gente, quando eu me lembro Nossos criadores de mudança Fizemos tanta espera, tanta expectativa para chegar nesse momento É uma maravilha, eu digo para vocês E eu estou nesse momento, meu sentimento é de gratidão com a Michele Porque é ela que é a alma de todo esse evento Que organizou todos os discursos para a gente Que me deu essa oportunidade de estarmos aqui Com pessoas maravilhosas, como todos que estão aqui hoje Um beijo no coração de todos e gratidão Aqui é a Silvia Boeira E eu estou aqui no Ex-Resorte Vila Ventura Conexão Gaia Um fim de semana de muitas emoções Muitos ensinamentos Junto com a Michele Vanier E uma turma incrível Onde a gente viveu muitos momentos maravilhosos Um lugar lindo Cheio de energia positiva Então, quem sentir no coração de fazer o próximo Conexão Gaia Venha Você vai sair outra pessoa Porque tudo que se aprende aqui A gente vai levar para a vida toda É um momento divisor De águas, como se diz, na vida da gente E o lugar é propício para isso A turma é muito boa As atividades que são feitas durante esse fim de semana Te trazem um desenvolvimento mental, espiritual imenso Que tu vai te sentir muito bem Então, venha Se sentir no coração, venha fazer E a Michele está aqui sempre presente Para nos auxiliar em qualquer questão que a gente precise Venha Vale a pena Gente, criadores de mudança Todos reunidos na Conexão Gaia Maravilhoso esse final de semana E você, que ainda não é participante dos criadores de mudança Dê uma chegada lá no site da Michele E te inscreva Porque vale a pena Gente, é muito legal É muito maravilhoso Fazer parte desse grupo Sucesso, Michele E gratidão Gratidão Pelo teu empenho Por nos fazer tão felizes E renovadas Como estamos nesse final de semana Beijo no coração Tchau Boa tarde, gente Vocês não podem perder a Conexão Gaia Foi uma experiência incrível Muitas transformações Muito autoconhecimento É uma renovação Vocês têm que experimentar Essa experiência Muito, 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 muito Grata Por toda essa experiência com Michele Michele Vermin Da Conexão Gaia Não percam a próxima Conexão Em março 2022 Eu sou a Lília E estou aqui para dar meu depoimento Sobre esse retiro Com a Conexão Gaia Da Michele Vermin Criadores de Mudanças E dizer que Para quem aproveitou Cada detalhe que ela preparou Com muito amor E toda a energia que ela ancorou Nesse espaço No carinho da preparação das palestras Das dinâmicas Absorvi, assim, muito amor Muita paixão pelo que faz Gratidão a ela por ter essa dedicação Para espalhar essa sementinha do bem na gente Eu reconheço E agradeço E espero reverberar, assim, para fora daqui, né? Quando a gente está indo embora daqui a pouco E para vocês que estão assistindo Sentirem esse amor Essa dedicação A cura do planeta A cura interior A cura de cada um Da responsabilidade que cada um tem Em se curar Em se tornar melhor Para fazer o espaço ao redor melhor também São pequenos detalhes São pequenos movimentos No todo, né? No espaço No cosmos E a gente faz parte de tudo isso Pequenos, mas todos significantes E o que eu levo da Conexão Gaia É essa sensação de mais ainda responsabilidade De estar consciente na vida Estar presente De cumprir o meu papel De reconhecer o valor de cada coisa De cada situação De cada pessoa que aparece na nossa vida Na minha vida De cada situação De cada desafio Reconhecer o Deus em tudo isso, né? Reconhecer o valor do feminino Do masculino Dos dois juntos A gente vai Aqui na Conexão A Michelle dá esse gostinho para a gente Do quero mais Quero saber mais Preciso saber mais Para estar consciente, né? Para viver Não só existir, né? Para viver realmente E teria muitas coisas a falar Eu comecei sem saber o que falar Mas eu vou falando, falando E espero que vocês Quando tiverem oportunidade Venham também Não é um retiro espiritual qualquer Se você se propõe Se você quer Você vai se transformar E o mais importante É levar isso Para além desses dias aqui, né? Para a sua vida, né? Para as transformações continuarem acontecendo Passo a passo Caminhada Caminhando devagar Com respeito Com dedicação Muito amor Gratidão E estou em êxtase Estou maravilhada Pessoas fantásticas Que eu quero levar para a minha vida inteira Novas amizades Muita sincronicidade Muitos reconhecimentos Pessoas que Que eu nunca vi Mas que sempre estiveram Muito perto de mim, né? A Michelle é de verdade Ela é incrível Ela é maravilhosa É um ser cheio de luz E ela dá um pouquinho Dessa luz para a gente E a gente deseja essa luz Para todo mundo também Namastê Amém